E ela se apresentou pra mim Sou Maria Padira das Sete Encruzilhadas Só que atrás das pambagiras tinha outra pambagira Eu estava vendo uma jurema Aí se apresentou um caboclo de Ogum Depois eu comecei a ver um preto velho E nos pés desse preto velho tinha Um cosme, todo de azul com um boné E uma cosme, toda de rosa com duas maresquinhas Por fim, depois que eu vi todo mundo Se apresentou um Exu Nessa leitura de cartas, simplesmente Todas as entidades da egrégora Dela se apresentaram pra mim E aí, gente? Então, hoje irei contar Uma história um pouco Diferenciada que aconteceu comigo Que aconteceu comigo no último dia Que eu li Carta do Baralho Cigano Inclusive, aqui em cima No cardzinho tem um vlog Mais ou menos um vlog Um vídeo diferente desse dia Tá? Tanto que no vídeo eu até falo Que, gente, aconteceu umas coisas Meio babado aqui Depois eu conto pra vocês Estou aqui pra contar pra vocês Outra coisa Tô com meu cabelo meio E boy E grow Resolvi fazer Mas antes da gente começar esse vídeo Obviamente Por favor, não se esqueçam de me seguir no Instagram De se inscrever no canal Ativar o sininho E comentar aqui embaixo Que tipo de vídeo vocês querem que eu traga em 2021 Tá? Porque não iremos parar Com esse canal Teremos mais vídeos em 2021 Se Deus quiser Inclusive Estou a fim de fazer Uma série Contando todas as minhas primeiras incorporações Se vocês querem Uma série Com todas as minhas primeiras incorporações Por favor Comentem aqui embaixo Tá bom? A minha primeira incorporação de Cosme Já está aqui no canal Inclusive Se vocês quiserem assistir O link está aqui em cima E é só clicar ali no izinho E ir Para a minha primeira incorporação de Cosme Então eu vou fazer todas as outras incorporações Pretendo fazer Quero ver se vocês querem Se vocês têm interesse nisso Que né Que seriam Incorporação de Pombagira De Caboclo De Cigano De Exu De Nordestino Preto Velho E etc Então Comentem aqui embaixo E vamos Finalmente para esse vídeo Bom Estava eu Bem pleno Bem belo Fazendo leituras de cartas No dia 8 De 8 de dezembro Dia de Nossa Senhora Da Conceição Dia da Manhã E tudo bem Eu já estava vendo Que estava uma coisa Meio estranha Que eu abri a mesa E o Cigano Constantino Que é o Cigano Chefe Lá do Terreiro Se apareceu para mim E falou Oi Hoje eu vou te ajudar Aqui tá Hoje eu vou te ajudar Na leitura Nas leituras de cartas Eu falei Seja muito bem vindo E aí Toda leitura que eu fiz Acho que teve só Uma Ou duas Mas quase todas leituras Que eu fiz naquele dia Eu tive alguma Vidência Seja o Cigano Se apresentando Se mostrando Seja vendo alguma coisa Quase todas eu tive Vidência O que é uma coisa Meio incomum Porque geralmente Eu não estou tão acostumado A ter a vidência Estou mais intuitivo Eu tenho mais intuição Do que vidência Não clarevidência Gente Vidência Para quem não sabe A diferença Tem um vídeo Aqui em cima No cardzinho Onde eu explico Todos os tipos De mediunidade E a diferença De cada um E para cada um Bom Aí foi se passando Fui vendo Não sei o que Fui lendo as cartas Fui lendo baralho Fui aconselhando E etc Até cheguei Na minha última consulta Para uma amiga minha Estava eu lá Lendo pleno Aí uma das perguntas Foi relacionada A mãe dela Aí eu fui lá Ali não sei o que A gente estava quase Fechando O baralho do dia Quase fechando A mesa dela E eu comecei A ver umas coisas Primeiro Eu vi uma pombagira Eu vi uma Na vidência Eu vi uma pombagira Ela era loira Assim com o vestido Vermelho E ela se apresentou Para mim Sou Maria Padilha Das sete encruzilhadas Eu falei Gente Tudo bom Aí eu comentei Amiga Tem uma pombagira Tua mãe é da religião Ela falou É Então tem uma pombagira Se apresentando para mim Acho que ela quer Dar algum recado E aí eu contei Mais ou menos Quem é que era Só que atrás Das pombagira Tinha outra pombagira Com o vestido todo preto E o cabelo bem preto Também comprido E ela era bem branca Só que essa aí Eu já não sei quem era E eu falei E tem outra pombagira Atrás dela Que é assim Assim assado Aí antes dela responder Eu falei Tua mãe tem cabocla Ela falou Tem Por que gente Eu estava vendo Uma jurema Não sabia qual jurema era Mas eu sabia Que eu estava vendo Uma jurema Sabia que aquela Quem estava se apresentando Para mim naquele momento Era uma jurema Aí eu Aí eu acho que eu perguntei É jurema Ela falou Sim jurema da mata Eu falei Ah Né Aí veio Aí eu pensei Tá Então Essa vidente está fazendo sentido Aí se apresentou Um caboclo de Ogum Mas se apresentou Um caboclo de Ogum Depois eu comecei A ver um preto velho Era um Lembro direitinho Dessa imagem O preto velho Bem pretinho Com uma blusa Com uma blusa beige E uma calça Um pouco mais clara Que a blusa E nos pés Esse preto velho Tinha Um cosme Todo de azul Com um boné E uma cosme Uma erê Toda de rosa Com duas maria chiquinha Aí eu fui contando Para ela Ela começou a ficar nervosa Porque ela estava vendo As coisas E ela perguntava Amigo Não estão dando algum recado Não quero dar algum recado E eu não conseguia Prestar atenção No que ela estava falando Gente Isso tudo eu vendo E digitando Mandando áudio A gente não estava com ligação A gente estava Começando no whatsapp Então tipo Eu vi alguma coisa E eu começava a gravar áudio Amiga Tal 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 coisa Está acontecendo Não sei o que E tipo E ela respondia Só que eu não conseguia Não conseguia prestar atenção No que ela estava falando Porque isso continuava Se apresentando Então assim Então daí Por fim Depois que eu vi todo mundo Se apresentou um eixo Só que eu não conseguia Ver a cara dele Porque ele estava com uma capa Tapando o rosto Né E eu só E eu sabia que era um eixo De calunga Não me perguntem por que Eu sabia que era um eixo de calunga Aí eu perguntei Amiga Quem é o eixo da tua mãe? E aí Ela falou Seu eixo caveira Então o que aconteceu? Nessa leitura de cartas Simplesmente Todas as entidades Da egrégora Dela Se apresentaram Pra mim E falaram Oi tudo bom? Por... E é... Por quê? E aí o que aconteceu? Ela perguntando Ai não quero ir no recado Aí seu caveira Falou que ele ia dar um recado Né Aí todo mundo sumiu Ficou só o seu caveira E ele tentava irradiar Pra conseguir se comunicar comigo Mas no tempo Tava uma coisa Uma energia bem confusa E ele me levava Ele me levava Pro cemitério dele Eu via direitinho A calunga dele E tentava falar Só que eu não conseguia ouvir O que ele tava falando Daí seu marabó Meu eixo Apareceu pra mim E falou Relaxa Ele vai passar o recado Mas tá tendo problema Com conectar com as suas energias Então ele vai contar Pra mim E eu vou te passar o recado Então Seu marabó Passou o recado Do seu caveira Que não vem muito ao caso Por quê? Tudo isso Aparentemente Elas tinham acontecido Algum babado Lá na casa delas Em que Um caboclo Um caboclo Tinha encostado Na mente dela Pra fazer Pra dar um passo Não sei o que Por causa de não babar Lá uns trabalhos que fizeram Mas não vem ao caso Que eu não vou ficar Expondo também Na gente E aí Eles vieram se apresentar Pra mim Tudo Aproveitaram que Aquele canal Tava aberto Aquele canal de Comunicação Tava aberto Com a energia dela Porque a pergunta Naquela casa A pergunta estava sendo pra ela Então a energia dela Estava ali na mesa Pra se apresentar Pra aproveitar e passar o recado E o recado tinha a ver Com que Ela não estava nunca sozinha Ela tinha a quem confiar E a quem agradecer sempre Por tudo Que ela nunca estava sozinha Que ela estava sempre Muito bem protegida Por isso que eles foram lá Fizeram a questão de se mostrar Mostrar que Tinha gente na volta dela Sempre tem Os guias de um banda dela Porque Aparentemente A mãe dela Largou a religião de mão Abandonou a religião E O que o Seu Caveira falou É que No caso Ela tem mão E tem cabeça Pra ser Ela teria a mão E a cabeça Pra ser Uma mãe de santo E ela Abandonou a religião Mas que Ela tinha condições De fazer trabalho Não sei o que Não sei o que E que Eles estavam se mostrando Pra ter Pra não se achar louca Porque eles Eles irradiavam Nela Encostavam nela Pra ser Ricardo Pra dar passe E etc Pra ela não achar Que ela é louca Porque Aquilo estava mesmo Acontecendo E eu não sabia de nada Gente Eu não sabia de nada A Contou Depois Desse babado Que eles encostavam E tal E eu não sabia de nada Então Esse recado Era pra ela ficar Meio tipo assim Tá Sabe tipo Estou no caminho certo Mais ou menos Acho que é mais ou menos Isso que eu queria contar No vídeo de hoje Bom gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu traga Mais histórias De leituras de cartas Tipo essa Posso trazer Também comentem aqui embaixo Se vocês querem a série De primeiras incorporações Que é certo No primeiro semestre De Nos primeiros meses De 2021 Já lançamos todos os vídeos De primeiras incorporações Não se esquece De me seguir no Instagram Por favor Porque lá Eu estou sempre atualizando vocês De quando tem Baracigano De quando não tem De quando acontece Algum babado Tudo eu conto Em primeira mão Sempre no Instagram Também não se esquece De curtir o vídeo De se inscrever no canal E ativar o sininho Porque o YouTube Não está entregando vídeos Para todo mundo Então você tem que ativar O sininho E botar lá Vai aparecer as opções Você vai ter que botar Todas as notificações Então é isso gente E até o próximo vídeo Tchau